Vamos a ginga! A ginga vai sambar, na ginga do samba, vou me acabar, e é pra já, ginga! No ritmo quente, ginga! Que domina a gente, ginga! Não há quem aguente, quando a ginga vai terminar, gingando eu vou bater, as palmas pra você, se quiser aprender, chegue pra cá, vamos gingar! No ritmo quente, que domina a gente, não há quem aguente, quando a ginga vai terminar, A ginga faz gingar, o samba faz sambar, na ginga do samba, vou me acabar, e é pra já! A ginga, no ritmo quente, ginga! Que domina a gente, ginga! Não há quem aguente, quando a ginga vai terminar, gingando eu vou bater, as palmas pra você, Se quiser aprender, se quiser aprender, chegue pra cá, vamos gingar! A ginga faz gingar, o samba faz sambar, na ginga do samba, vou me acabar, e é pra já, ginga! A ginga a gente, tinhaava que ganhar, e é pra já, e é pra já! E é praia mais, é pra já!